Ele é forte e poderoso, é o Senhor de Israel Ele é forte e poderoso, é o Senhor de Israel Oh oh, oh oh, é o de Israel Oh oh, oh oh, é o de Israel Vence em batalhas, guardo o seu povo Louvor e honra a Ele eternamente Vence em batalhas, guardo o seu povo Louvor e honra a Ele eternamente Oh oh, oh oh, Deus de Israel Oh oh, oh oh, Deus de Israel Ele é forte e poderoso, é o Senhor de Israel Ele é forte e poderoso, é o Senhor de Israel Vence em batalhas, guardo o seu povo Louvor e honra a Ele eternamente Vence em batalhas, guardo o seu povo Louvor e honra a Ele eternamente Oh oh, oh oh, Deus de Israel 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 Amém